Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser resenha dessa máscara capilar, dessa marca que I like É uma marca que eu não conhecia, eu acabei recebendo ela lá no CNB Ela diz que ela é biotônico capilar, então eu testei, usei ela e vim aqui falar pra vocês O que eu achei desse produto aqui Bom, deixa aquele likezinho aqui gostoso E se você ainda não é inscrito aqui na família, não esqueça de se inscrever Aperta o botãozinho, se inscreva, pra não ficar por fora de nenhum conteúdo Nenhum vídeo do babado que eu tô postando ultimamente Então, vai ficar por fora? Não? Então, sim, bora aqui na família do Andréinha Vem, vem que tem, vem que tem Bom, deixa eu falar o batom esmalte que eu estou usando O batom é esse metálico aqui da Latica na cor 41 Bem bonita E o esmalte, é o esmalte 5 da coleção Divinas É o Débora, tem esse tonzinho aqui Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre ela Ela é assim, ó, ela é um potinho de 250 gramas Então, ela tá escrito aqui que ela estimula o crescimento natural dos fios Reduz a queda capilar Nutrição e hidratação intensa Fibra capilar recuperada Uso recomendado para todos os tipos de cabelo Então, ela diz aqui que ele é um tratamento intenso Indicado para todos os tipos de cabelo Que auxilia diretamente no crescimento saudável dos cabelos E reduz a quebra dos fios Com sua fórmula enriquecida com ativos de última geração A máscara biotônico capilar promove hidratação completa Fortificação da fibra capilar e brilho intenso Ao mesmo tempo que ajuda no auxílio do crescimento dos fios Bom, vou falar primeiro do cheiro É um cheiro incrível Não é um cheiro doce É um cheiro assim que eu não sei explicar É um cheiro muito bom Ela é uma consistência muito grossa Ela é muito, muito, muito grossa Olha só Ela é toda branquinha Ela não cai do pote Olha, pode sacudir Estou sacudindo aqui, gente O trem não sai Bom, ela também é uma máscara que não contém petrolatos Então, ela é indicada para quem faz a técnica do lopu Então, para quem faz a técnica do lopu E não pode usar máscara com petrolatos Então, ela é super indicada Então, está aí outra pedida para quem quer um produto liberado aí Para usar para a técnica Bom, eu vou mostrar aí para vocês como foi a aplicação, tá? Como vocês já sabem Toda vez eu tiro bastante o excesso de água do cabelo Deixo o cabelo praticamente bem enxuto, né? E eu sempre passo um pentezinho com muita delicadeza Porque quando você penteia o fio com o cabelo molhado Ele acaba estourando Então, com muita calma Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar num pote Como eu canso de falar para vocês Não coloquem a mão dentro do pote Que vocês acabam estragando E a máscara acaba perdendo todos os nutrientes Eu coloquei uma quantidade que acredito que está ok para o meu cabelo As outras vezes que eu usei foi essa quantia Eu vou começar a inovar O que eu senti dessa máscara Ela é muito grossa Ela é bem rígida Na hora de inovar ela não é uma máscara que ela desliza nos fios Ela é bem encorpada Ela vai grudando no fio Então, eu sinto que ela vai penetrando Só que ela não é fácil de inovar, sabe? Não é que ela não é fácil Ela não desliza tão bem quanto as outras máscaras que eu tenho Ela é um pouquinho mais trabalhosinha, assim, né? Não que não dê para passar loja Dá para passar, como vocês estão vendo aí Eu já tenho uma certa prática de passar máscaras no cabelo E eu senti ela bem, assim, encorpada Ela é muito, muito, muito encorpada, essa máscara, assim Eu fiquei, assim, impressionada com a qualidade dela, enfim Então, eu acabei passando ela no cabelo todo Enluvei, com muita calma Depois, eu passei o pente Eu sempre gosto de finalizar com o pente Para poder distribuir bem a máscara Não ter ficado nenhum fio, nada Sem ter recebido o produto Então, eu penteio também cuidadosamente, delicadamente Então, ela fala aqui Que ela é uma máscara para você deixar no cabelo 10 minutos Então, com os cabelos limpos Você aplica em toda a extensão, né? Como eu fiz Passei dois dedos da raiz abaixo Eu vou colocar uma toquinha plástica Como ela é uma máscara que eu vou deixar 10 minutos Eu sempre coloco uma toquinha de bolinha, tá? De alumínio, né? De bolinha, né? Com alumínio Para ela esquentar mais Então, qualquer máscara que seja acima de 5 minutos Eu sempre deixo a toquinha, tá bom? Bom, o resultado foi esse daqui Assim, como eu havia dito, né? Ela é uma máscara mais difícil de você trabalhar De você enluvar Mas quando você vai tirar ela no chuveiro Você sente o cabelo assim derretendo, sabe? Você vai tirando assim Vai caindo água assim, ó Você sente que o cabelo derrete E esse é o efeito dela Olha, ela deixou o cabelo bem solto Olha só Bem bacana Ela diz aqui que ela contém também Queratina hidrolisada, tá? Ela tem glicerina, que é para hidratação Ela tem, deixa eu ver mais Quinoa hidrolisada, né? Tem bastantes ativos também, reconstrutores Mas ela não é uma máscara reconstrutora, tá bom? No meu cabelo, ó Pode ver que ele ficou com balanço Ele não ficou um cabelo duro E eu gostei Eu usei já umas três vezes Então assim Em relação a queda E crescimento Ainda é muito cedo para dizer Porque eu já Eu testei ela umas três vezes Mas assim que acabar Ela entra nos meus vídeos de acabada Eu conto para vocês Qual foi o resultado Né? Então Ela ficou assim Então vamos ver se o cabelo vai ficar mais forte É... Vai crescer mais Né? Então foi isso Olha só Ah, e assim que eu terminei de passar Tirar a máscara no chuveiro Eu não usei condicionador, tá? Eu passei um leave E deixei secar naturalmente Como vocês sabem É difícil eu secar o cabelo com secador Só agora nessa época de frio Mas como eu usei ela cedo De dia É... Não foi a noite Então eu deixei secar naturalmente, tá? Então esse foi o resultado Sem secador Só secando naturalmente, tá bom? Olha só Se vocês acharam, gostaram? Né? Que a gente aqui Mata a cobra e mostra o pau, né? Olha só Deu um brilho Ó, o frizz O frizz do meu cabelo cadê? Sumiu, né? Não tem, ó Pode ver que meu cabelo está sem um frizz Nem um frizzadinho Bom Eu estou gostando dessa máscara Super aprovada Ela vai ser Uma das minhas queridinhas Com certeza Porque eu estou gostando bastante Bom, então é isso Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau 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 Tchau